A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era ignorante, mal vestida e sem gosto De quem estão falando? O Otávio está obcecado com as lembranças de uma mulher lá do interior Ele a vê em todas as mulheres que encontra Isso é verdade, Otávio? Mais ou menos E o que aconteceu com ela? Raiza, talvez um dia te conte Mas não agora Bom, isso é tudo Aqui tem pouca gente Tem Então nós temos que conseguir aumentar esse movimento pra ter mais lucro, não é? Não achei uma forma Tem que haver Nós vamos encontrar Ou então eu encontro E o que você sabe de cassinos? Eu não sei nada Mas em pouco tempo vou aprender Mas não é tão fácil como pensa Eu sou muito observadora quando uma coisa me interessa Então te desejo sorte Obrigada, eu voltei Eu tenho que voltar ao escritório Você vem comigo? Não Eu prefiro ficar aqui pra continuar observando É E aprendendo Exatamente Eu te vejo mais tarde Claro Ele está aqui O Otávio está aqui Mas é claro que vê em mim a Maricruz que ele destruiu Não consegue acreditar que seja eu E que eu tenha mudado tanto Eu odeio ele O detetive veio vê-lo porque tem notícias da sua filha É? É mesmo? Diga, diga, diga Ele ficou sabendo que ela veio pra capital pra morar com o avô É? Bom, o avô... É, o seu Alessandro, imagina que ele deve estar bem velhinho Ele já era idoso quando casou com a filha dele Mas essa gente do campo é forte Mas o senhor sabe dizer se a minha filha e o avô dela estão morando aqui na capital? Não, senhor A verdade é que... Bom, isso vai levar muito mais tempo, senhor Não é tão fácil encontrar alguém num lugar como a capital Um lugar tão grande Mas, Tobias, por que você não deixa o detetive me contar tudo, por favor? É que ele já contou pra mim Pois é Além do mais, o senhor não está bem, patrão Acabou de ter um infarte Não é conveniente ter emoções fortes Pode, pode falar Temos que acabar logo com isso Pra evitar uma fatalidade Não concorda comigo, detetive? Me fala dessa sua dor Não tenho dor nenhuma Então, das suas preocupações Também não Meus problemas estão todos resolvidos Então, que bom Mas eu quero que saiba que você tem uma amiga sincera Eu gostei de você Obrigado, Raiza Eu... Eu sou sozinha nesse mundo Raiza Uma mulher bonita como você nunca está sozinha Se você soubesse a solidão horrível que eu vivo Às vezes, melhor sozinha do que mal acompanhado Não Você não é má companhia pra mim E espero não ser pra você Finalmente a encontrei, Raiza Tony O que foi? A sua irmã, a senhora Carola Pediu para vê-la Está esperando no escritório Tudo bem Já vou pra lá Eu já volto Me permita apresentá-los Essa é... Não, não Muito obrigada Eduardo Como foi? Com a senhorita Raiza? Não foi Ela é muito chata Escuta, você não a viu? Onde ela está? Ela não estava com você? Eduardo Quer parar de fazer piada? Eu estou falando da moça Que parece com a Maricruz Ah, não Quer saber? Aqui ela não veio Boa noite Façam suas apostas, por favor Está com dúvida Sobre a cor em que deve apostar? Mas o que aconteceu? Me explico O senhor Alessandro Está muito mal de saúde Acabou de sofrer um infarte Sim, eu soube Se você falar do incêndio Que matou o avô dela E que ela veio sozinha Para a capital Com a irmã muda Ele vai juntar as coisas E vai descobrir a verdade Essa pode ser uma emoção Tão forte que Que talvez provoque um infarte Fulminante Eu não estou entendendo A filha do seu Alessandro Já apareceu Como assim? É, apareceu Ela está aqui Ela está aqui Mora nesta casa Para chegar, vamos contar a verdade Para o seu Alessandro Sem que você fique mal com ele Olha Eu acho que o senhor Mendonça Não deveria pagar mais pelos meus serviços Não se preocupe com isso Depois conversamos A vida do seu Alessandro Vale mais do que todo esse dinheiro Então Eu já vou Até logo Na verdade Eu estou encantada com a roleta Quer sugerir uma jogada? Não sei por que Estou sentindo Que você pode me dar sorte Fala uma cor E se não cair na cor? Não importa Fala logo Eu quero ver Se meu pressentimento está certo Está bem Vermelho Então é vermelho Por você Tomara que não caia no vermelho E se insistir Vou fazer ele perder Tudo o que tem O que não deve ser muito Pronto? Você acha que vai ganhar? Tenho certeza absoluta Ela não é mulher Que trabalha em Cassinos E não veio para a Ilha Dourada A procura de um amor Ah não? Ai Então para que veio? Eu acho que é espiando Alessandro Uma espiã? É Raiza E devemos ter cuidado Está rindo de que? Eu não sei Mas se o Alessandro Quisesse mandar uma espiã Eu não acho Que ele mandaria ela Eu penso diferente de você Olha Essa mulher Haja de um jeito De um jeito Tão prepotente Mas Dá para ver Que ela não sabe de nada Porque você ainda Não falou com ela É uma raposa Astuta Ela veio aqui Amando do Alessandro Porque ele não confia em mim Eu quero que a vigie E que fique amiga dela E descubra o que está por trás disso E se não tiver nada? Eu sei que tem Tá? Ela fica aí Se fazendo de ingênua Mas ela É tão esperta Quanto eu e você Pretos senhores Pela segunda vez Eu disse que o senhor Podia perder Eu não me importo Quis arriscar Perdeu seu dinheiro E vou arriscar mais A terceira eu vou vencer Fala de novo Outra cor Eu estou começando A ficar com pena Não, não, não Escolhe Não se preocupe Bom Já que insiste Vermelho outra vez Põe no vermelho Mais uma rodada Preto Preto novamente Senhores Sinto falta da Maria Cruz Eu também E a irmã dela Nem se fala Mas felizmente Está mais tranquila Eu pedi para voltar O mais rápido possível Ela mudou completamente Nunca pensei Que uma mulher Tão jovem Tivesse tanta Força de vontade Você se lembra Quando a conheceu Tobias Eu nunca vou esquecer Senhor Eu achei tão engraçada Desde o primeiro momento Tão Tão selvagem E tão Tão espontânea E agora E agora Está tão diferente Está completamente mudada Ela tem muito valor E é digna da ajuda Que o senhor tem dado A minha filha Pode aparecer A qualquer momento Você escutou o detetive Se a minha filha aparecer Como acha que ela vai se dar Com a Maria Cruz Eu espero que bem Senhor Será que quando aparecer Eu vou estar aqui Para recebê-la Ou vou morrer antes Meu Deus Não deveria pensar Na morte Seu Alessandro O senhor vai viver Para ver sua filha E ficar com ela Por muitos anos Ela está mais perto Do que imagina É um pressentimento Senhor É um pressentimento Não vai continuar jogando? Não Não tenho mais dinheiro Eu ouvi dizer Que as pessoas Chegam a apostar A própria roupa Quando são viciadas em jogo É Mas eu não sou um desses Ah não? Eu pensei que fosse Não sei por que Mas parece que você É viciado Em jogo Foi o que eu quis dizer Porque eu não tenho Outra explicação Para o que acabou de fazer É que eu fiz por você Não me diga Eu fiz de propósito Para poder conhecê-la E ficar perto de você Sabe por quê? Fiquei muito impressionado Com sua presença Quero ficar observando você O tempo todo Até me convencer Se convencer De quê? De que você é a Maricruz Meu nome é Maria Alessandra Ah, então é Maria Alessandra Sim, senhor Quando foi que eu neguei isso? Te vi hoje mais cedo No aeroporto Te chamei E você não respondeu Vai ver Eu não escutei Não, não acredito Bom Também não é agradável A gente ser chamada A gritos por um desconhecido Porque é isso Que o senhor é pra mim Um desconhecido Sabe muito bem Qual é o meu nome Mas eu não sei o seu Me chamo Otávio Otávio Narvaz Não lhe diz nada Esse nome Nada A recomendada do Alessandro Seria uma grande aquisição Para o cassino Como o Isca Mas como espiando O meu sócio é muito perigoso Pois então Não é conveniente De maneira nenhuma Nem como o Isca Nem como espiã Nem como cliente Porque eu não creio Que tenha tanto dinheiro Quem sabe Você não reparou? Ela não usa joias de valor Tudo que ela usa É bijuteria E nem é bijuteria fina Na verdade não reparei Mas como o Isca Ela serve Também não podemos negar Que é uma mulher bonita Nem tanto Claro que é Sabe o que o Tony Acaba de me dizer Por telefone Que a moça em questão Está hipnotizando Seu gato O piloto O que? Olha Queira me perdoar Mas não posso continuar Conversando com o senhor Tenho que ficar circulando Pelo cassino Vai trabalhar aqui? Talvez Não sei Maria Alessandra Eu volto amanhã Para a capital Faça uma boa viagem Bom Posso te ver mais tarde Quando chegarmos em terra? Não Não posso Vou estar cansada E amanhã tem um dia Muito agitado Bom Eu tenho que ir Boa noite Eu acho que lhe dei as armas Eu tenho que ir